No dia 10 de março, a Apple anunciou um novo Macbook. Isso mesmo, sem sufixos, apenas Macbook. E hoje eu tive a oportunidade de testá-lo, pessoalmente. O novo modelo está disponível em três cores. Todos com um design muito bonito, especialmente o Space Gray, na minha opinião. O dourado também deve agradar a muitos, já que também é novidade. A primeira coisa que pensei quando o vi pessoalmente foi ele ainda é menor e mais leve que o Macbook Air de 11 polegadas, apesar de ter 12. E os números das especificações técnicas comprovam isso. O Macbook Air de 11 polegadas é ligeiramente maior e também um pouquinho mais pesado que o novo Macbook. Tanto o teclado quanto a tela praticamente não possuem bordas. Seu novo teclado é mais fino, porém você ainda sente o feedback das teclas, diferente de uma tela touch, como a do iPad, por exemplo. Mas leva um tempinho para acostumar. A tela retina em um notebook menor e mais leve é muito bem-vinda, reforçando ainda mais a minha teoria de que a Apple poderá abandonar o Macbook Air assim que o novo modelo apresentar bons números de vendas. Já que ele não possui nenhuma ventoinha, ele é completamente silencioso. E devido a sua nova placa lógica, ele teoricamente nunca irá esquentar. O Force Touch também é muito bacana e útil. E como eu já falei em um outro vídeo, eu mal posso esperar para vê-lo chegando aos iPhones. Abrindo sites no Safari, navegando por pastas e executando tarefas mais simples, ele se mostrou bastante rápido. Mas, quando tentei abrir o iMovie, que é um pouquinho pesado, mas nem se compara a outros softwares, como por exemplo o Final Cut Pro, levou um bom tempo. Então se você precisa editar vídeos, quer rodar games, ou executar qualquer outra tarefa que exija mais performance, definitivamente esse Macbook não é para você. Além do processador ser um Intel Core M, e não a série i7 como costumam ser nos outros modelos, ele também tem uma placa de vídeo Intel HD Graphics 5300, enquanto os outros possuem uma 6000 ou superior. Mas na minha opinião, isso faz total sentido. A estratégia é manter o Macbook Pro para power users, e o novo Macbook para realizar coisas simples, ganhando de brinde uma bateria com longa duração, e uma máquina extremamente portátil e leve. O que faltou na minha opinião? Uma porta USB tipo C do lado direito, incluir um adaptador para USB tradicional, e um touch ID, que na minha opinião, seria um motivo a mais para fazer as vendas desse Macbook decolarem. Entretanto, acho que toda essa polêmica sobre a ausência de portas acabará daqui a um tempo, ou você ainda vê alguém reclamando que os notebooks não trazem mais um drive de DVD. Conclusão. Assim que os processadores mais potentes puderem ser incluídos nessa carcaça, e outros dispositivos começarem a utilizar a porta USB tipo C por padrão, poderemos considerar esse novo Macbook ideal. E é muito provável que em breve, outros notebooks do mercado seguirão esse padrão, assim como aconteceu com o Macbook Air. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou postando vídeos toda semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?